MÚSICA Ei, ô, vaqueiro Vem pra cá Mostra pro povo Que a festa vai começar Beba, 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 beba Boi, boi, boi Beba, 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 beba Saradança Ei, ô, vaqueiro Faz o meu boi pra brincar Ei, ô, vaqueiro Faz o meu boi pra dançar Boi, boi, boi Vem pra cá Mostra pro povo Que a festa vai começar Beba, 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 beba Boi, boi, boi Dança Pra dançar Vaqueiro Traz o meu goi Pra dançar Vaqueiro Vem pra cá Mostra pro povo Que a festa vai começar Beba!